Olha, o mercado financeiro chinês foi reaberto hoje após o feriado prolongado do Ano Novo Lunar e as bolsas chinesas derreteram. E aqui no Brasil, como é que está a abertura do mercado financeiro aqui nos estúdios? Denise Campos de Toledo. Olha, Tiago, as bolsas lá na China despencaram mesmo. Um dos índices registrou queda de 7,72%. O de Xangai, em Xinjiang, a queda foi de 8,41%. Isso apesar de o Banco Central de lá ter anunciado a injeção de 175 bilhões de dólares. Quer dar liquidez, quer dar um suporte, mas as bolsas lá perderam 393 bilhões de dólares em valor de mercado com essas quedas acentuadas. Foi a retomada dos negócios depois de um feriado prolongado de 10 dias. O mercado ficou parado, emendou com o feriado de Ano Novo. Depois o governo fez essa opção para evitar que a atividade, que é retomada mais cedo, atrapalhasse as tentativas de controle do avanço do coronavírus. Então, já se imaginava isso. E as bolsas asiáticas voltaram a cair. Tóquio fechou em queda novamente. Agora, aqui no Brasil, a gente está tendo um comportamento melhor do dólar na abertura dos negócios. Ele registra agora queda de 0,41%. A cotação de venda do comercial está em R$ 4,268. Isso depois de nascer esta feira passada. Debater de um novo recorde histórico em termos nominais passou dos R$ 4,28. Por enquanto, parece ser apenas um ajuste de mercado, tentando acompanhar toda a movimentação internacional, o noticiário. E nesta semana vamos ter reunião do Copom. Isso também deixa o mercado com uma certa incerteza quanto ao que pode acontecer de fato, embora o mercado conte com o novo corte da Selic. Foi o que veio hoje no relatório Focus, com uma nova queda da projeção de inflação, que abriria espaço para a taxa Selic cair para 4,25% ao ano. E aí, depois...